Então, bom dia, tarde e noite, pessoas. Mais uma aula aqui de orientação de estudos 2G, do Salatinho. Só um momento aí que eu tenho que beber água, eu tô morrendo de sono. Tá foda. Mas vamos lá. Então, vamos continuar com a carreira de Voltar. Carreira não. Com o filósofo de Voltar. E em destaque a carreira dele no Wikipédia, né? A gente vai ler e debater a filosofia de Voltar, como eu tinha feito semana passada. Eu vou continuar até eu acabar a página do Wikipédia do Voltar. Depois a gente escolhe um filósofo ou outro, que não seja o Rousseau. Que não seja o Diderot. Diderot, que eu vou fazer na outra sala também, Diderot. Então eu pego um outro que não seja um dos dois. Seja o David Hume, eu chegar ali e eu achar mais interessante. Mas eu não vou pegar o Rousseau, porque já tem outra turma. E o Diderot eu vou colocar na outra turma também. Se eu, pelo menos eu tô pensando em fazer assim. Daí o Voltaire fica pra cá e depois a gente vê um segundo o filósofo quando o Voltaire acabar. Mas de tudo modo, eu vou cortar a webcam. Compartilhar a tela com vocês. Ajustar as coisas. Bater aqui. Eu lembro que a gente parou aqui porque eu dei uma olhada no vídeo. Por isso que eu demorei a começar a aula um pouquinho. Eu tava dando um vídeo livre, eu não tinha parado. Ficou aqui mesmo, parei em carreira. As partes de cima a gente já viu. Rendeu bem, né? Não sei se foi uma aula só, mas rendeu bem. Talvez tenha corrido um pouco. Por que eu falo isso? Porque na Rousseau, que eu fiz pra outra turma, que tá aqui do outro lado, aliás. É, eu parei aqui, né? Na teoria da vontade geral, mas essa aqui, ó. A teoria da natureza humana, eu demorei uma aula inteira pra fazer isso. Então, eu não saí do lugar quase em Rousseau. Agora, Voltaire, não. Voltaire, eu acho que eu fui mais rápido do que eu devia. Não sei. Depende do tema também, né? Aqui, por exemplo, é bem diferente as estruturas do próprio Wikipédia, né? É uma enciclopédia não padronizada, por ser uma enciclopédia feita por pessoas aleatórias. Então, vocês podem ver, o artigo do Rousseau é mais completo do que o artigo do Voltaire, em português, né? Não sei como é a versão em inglês, porque a versão em inglês pode ter mais detalhes ou vai ser mais completa. Mas Rousseau, por exemplo, tem uma parte chamada filosofia, que, querendo ou não, rende muita coisa. Aí, tem aqui, ó, liberdade natural. É um filósofo mais popular, ou mais estudado, não sei. Ele tem mais peso na enciclopédia. Olha quanta coisa tem a mais, assim. É mais completo, né? E nisso, quando você pega o Voltaire, ou o nome dele que eu não lembro agora, já leio o nome dele inteiro já pra lá. Tem outros filósofos aqui. Tieny de la Boutique, eu acho mó legal. O Voltaire, que é o François-Marie Arouet. É o nome oficial dele, né? Que é o Voltaire, é um apelido... Como é que chama? Um codinome. Um codinome que ele escolheu. Mas de tudo moda, tem uns filósofos aqui no fundo, né? Mas antes de fargar nesse filósofo que é, ó, pra você ver, o Rousseau, ele é muito mais completo. E deixa eu botar onde eu tava aqui. Vou deixar aqui, depois eu volto pra turma que vem, na semana que vem. Mas pra vocês verem, Rousseau, ele é muito mais completo que o Voltaire. Ao menos na sua estrutura de enciclopédia aqui do Wikipédia. Que é uma pena, tá? Porque quer dizer que a gente vai estudar na outra turma de maneira mais adequada a filosofia de Rousseau. Porque tem mais texto base e texto mais denso. Eu não vou ficar correndo atrás de outras fontes de Voltaire aqui pra ampliar o debate. Ou ampliar aprofundamento. Eu vou simplesmente dar aula de acordo com o que tem aqui, tá? Então, é simplesmente Wikipédia. Eu não vou forçar a barra. Talvez o próximo filósofo que eu pegar depois do Voltaire seja melhor. Ou não. Pode ser até pior, né? Os dados aí. Do modo é uma introdução. E é um panorama. Não é uma coisa detalhada, né? Ler um livro, ler uma obra. Não é uma historiografia ou um comentário aprofundado. É só uma espécie de introdução mesmo. De iniciação junto ao Voltaire. Depois, se vocês quiserem pegar mais coisas, vocês pegam. Eu não tenho como dar conta de dar o filósofo inteiro aqui. A menos que eu fizesse um curso só disso. E montasse o curso, estudasse o filósofo a fundo. Fizesse uma tese. Ou iniciação científica. Ou um mestrado, um doutorado em relação a ele. É coisa que eu não vou fazer. Eu não domino mesmo e não tenho nem condição. É uma aula bem genérica mesmo. Fazer o quê? Mas vamos lá. Carreira. Carreira. Replicando seus opositores. Replicando é debatendo, né? Com o conto Cândido de 1759, Voltaire refugiou-se em seguida em Farnay. E em sua honra se passou a chamar Farnay Voltaire. Ele teve uma grande importância nessa cidade, nesse local. Vamos ver como é que é isso aqui. O conto Cândido é um escrito, né? Um conto filosófico, sátira, publicado pela primeira vez por Voltaire em 1759. Uma novela que foi traduzida em centenas de línguas. Ou seja, popular, né? Grande clássico. E aqui é uma comuna francesa. Comuna dessa cidade, né? Essa cidade. Do chamado Pais de Grix. Pais de Gix. A região administrativa de Avernir-Rodamor-Alpes. Avernir-Rodamor-Alpes. Departamento de Ayn. Eu não manjo muito dessas coisas de geografia francesa. Ou distritos políticos de comunidades francesas. Eu não tenho nem ideia. Parece uma cidade. Mas eu não sei se chama cidade lá. É comuna, né? Comuna... Sei lá, o que é isso? Enfim, não sei o que é comuna. Vamos jogar no Google. Comuna, velho. Comuna. Comuna. Significado. Cidade que se tornava emancipada pela obtenção de carta de autonomia fornecida pelo seu suzerano. É como se você fosse um feudo. Ou um segmento de feudo, na verdade. Um vilarejo. Uma coisa... Já grande, estruturada, com uma certa quantidade de pessoas. Que é emancipado. Emancipado é liberto. Então, se torna um... Não é um país. É um país súdito, mas com uma espécie de autonomia administrativa. Você faz suas leis. Talvez você faça a sua gerência agrícola, gerência mercantil, financeira. Entre outras coisas, gerências morais. Então, é meio que uma cidade em destaque. Uma cidade que ganha autonomia. Aí virou o termo e manteve o termo, né? Então, é isso que é uma comuna. É um território subdividido, administrativo. Tipo a Guiana Francesa, que deve ser uma comuna. Guiana Francesa é um território francês. Fica na América. Que é um território de colônia, né? Colônia que virou... Sei lá o que... Como é que chama Guiana Francesa. Mas ela é uma península separada do país de origem. Vamos ver como é que acontece quando a gente escreve aqui Guiana Francesa. Vamos ver o que ele é. Departamento da França. É um estado, praticamente, né? É a região ultramarina da França, na costa nordeste da América do Sul. É francês. E é isso. Capital, moeda. Usa euro na Guiana. Entendeu? Tem euro lá. Na fronteira americana aqui, nosso país, o idioma é francês e tal. Então, de fato, é França. É França. É França na América. É França. Só que quando você pensa em uma Guiana Francesa, talvez ela também seja uma comuna. No sentido de ter uma região administrativa própria, de poder ter liberdades e tals. Eu não sei. Eu não estudei a fundo para saber isso. Mas, de todo modo, Farney Voltaire foi uma comuna que ganha o nome em honra de Voltaire. Ou seja, o cara foi muito importante, né? De todo modo, ele prosseguiu sua obra escrevendo tragédias. É uma forma de drama que se caracteriza pela sua seriedade e dignidade. Pondo frequentemente em causa os deuses, o destino ou a sociedade. Ele fazia tragédias. Como Tancredo, 1760. Contos filosóficos dirigidos contra os aproveitadores. Janot e Colin, de 1764. Os abusos políticos ou ingênuos. Aí tem os contos dirigidos contra os aproveitadores. O nome do negócio é esse aqui, tá? Os aproveitadores foi lançado em quatro anos depois, mas o nome dele é esse, o nome do livro. Os abusos políticos, o livro é o ingênuo, de 1767. Três anos depois do outro. A corrupção e a desigualdade das riquezas. O homem de 40 escudos. Um ano depois desse aqui. A corrupção e a desigualdade das riquezas. Interessante, um título bonito. Denunciou o fanatismo clerical e as diferenças e as deficiências da justiça. Ou seja, a justiça corrompida, que não funcionava direito, incluindo o fanatismo clerical. Celebrou o triunfo da razão. Tratado sobre a tolerância. É de 63, que é antes desse aqui, né? Tratado sobre a tolerância. Uma obra de François-Marie Voltaire. Escreveu no castelo de Farney-Voltaire, que é o castelo da Cidadela Comunitária. Publicado em 63, em 1773. Depois da morte de Jean Callas. Injustamente acusado e executado a 10 de março de 62, pela morte de seu filho. Que havia sido... Que se havia convertido em alguma religião, talvez. Não era relevante para o momento. Mas, então, ele está falando de uma injustiça da justiça. Injustiça da justiça é foda, né? Que acusou o cara e matou o cara e tal. Iniciado maçom. Ou seja, Voltaire era um maçom. Maçonaria. Uma organização fraternal. Que remonta as antigas fraternidades de pedreiros. Que a partir do século XIV. Regulamentava as qualificações de suas profissões. E sua interação com autoridades e clientes. É tipo uma guilda. Que vira uma guilda moralista. Que ganha uma espécie de... Condutas históricas. De costumes. Que vão se solidificando. Em uma espécie de burguesia específica. Chamada maçonaria. Entre outros grupos. Chamados de... Grupos secretos, né? Sociedade secreta. Sociedades que são... Tem membros particulares. Não é todo mundo que entra na sociedade. Ela é fechada. Então os maçons... São desses grupos. E em 1778. Com dois séculos de maçonaria. Um dos membros dele foi o Voltaire. Mesmo ano de sua morte. Ele morreu nesse ano aqui. Foi o mesmo ano? Exato. Ele entrou na maçonaria e morreu na maçonaria. Ótimo. Na loja... Le Neuf Soir. Uma proeminente loja maçônica. Francesa. Do Grande Oriente de França. Com sede em Paris. Fundada em 76. Dois anos antes de ele morrer. Teve influência na organização do apoio francês para a Revolução Americana. Eles apoiaram a Revolução Americana. Cidade de Neuf Soir. Que é a tradução disso, né? Société de Neuf Soir. Não sei a tradução disso. Uma sociedade de beneficência em alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa. Ele morreu aqui, então. Ingressando no templo. Apoiado no braço de Benjamin Franklin. Que isso? Ele conheceu o Benjamin Franklin. Foi um polimata estadunidense. Foi um dos líderes da Revolução Americana. Conhecido por suas citações e experiências. Com eletricidade. Cientista, no caso. Foi ainda o primeiro embaixador dos Estados Unidos na França. Por isso que é o embaixador. Ele conheceu o Gauter porque ele estava lá. Ele era o embaixador do Zewa na França na época. Ele estava apoiado no braço do Benjamin Franklin. A sessão foi dirigida pelo venerável mestre Lelandre. Lelandre é o mestre da comuna francesa da região administrativa de Burgonha, Franco-Condado. É uma figura que eu não sei se é pessoa. É uma pessoa da época, né? Mas ele não tem o nome dele aqui. E também na presença de 250 irmãos maçons. O venerável ancião foi revestido com um avental que pertenceu a Helvetius, um filósofo e literato francês. Ele tinha um avental que pertenceu a ele e fora cedido para a ocasião para a sua viúva. Então ele foi iniciado nessa loja. Ele ingressou no tempo junto ao Benjamin, que também é maçom e é embaixador na época. E ele tem os ritos aqui do Lelandre, não sei o que não sei lá, os 250 irmãos e blá blá blá. Um artefato ritualístico importante do tal do Helvetius. E é isso aí. Chamado a Paris em 1778, foi recebido em triunfo pela Academia e pela Comédie. Um teatro de comédia e tragédias. É um teatro estatal do país, né? Gerenciado pelo governo. E um dos únicos que tem uma companhia permanente de atores. Situa-se no primeiro, não sei pronunciar isso, de Paris. Arredondes Mens, sei lá o que. De Paris. Então é um teatro vitalício onde a pessoa trabalha a vida inteira. Onde lhe ofereceram um busto. Busto é aqueles esquemas de escultura, quando você tem a cabeça e o peitoral do indivíduo que está na escultura, né? Esgotado, cansado, morreu a 30 de maio de 78. Walter não foi um teórico sistemático. Ou seja, ele não era um filósofo sistemático, né? Mas um propagandista e polemista. Ele gostava de fazer debate. Atacou com veemência alguns abusos praticados pelo antigo regime. Tinha a visão de que não importava o tamanho de uma monarca, de um monarca, monarca de um rei, né? Forma de governo, monarquia, né? De uma nobreza. Deveria, antes de punir um servo, no caso um monarca poderoso, deveria, antes de punir o servo, que é o serviçal, né? O subalterno, o abaixo na hierarquia. Passar por todos os processos legais. Ou seja, um legalista. Ele visava a utilização de mecanismos de gerência e um poder paralelo, para além do poder do executivo, que é o próprio reinado. Separar o poder legalista do poder executivo e dar autonomia para o legalismo. Ou seja, jogar os advogados, juízes e blá blá blá, como gerenciadores da legalidade e da justiça. Então, é um anglo-saxão, né? No qual algum ato praticado por autoridade, para ser considerado válido, eficaz e completo, deve seguir todas as etapas previstas em lei. Então, para você ter um processo legal ali, de um julgamento, que tem as etapas, a jurisprudência. E há um princípio originado na Constituição da Carta Magna, em 1215. Então, nasceu mais ou menos nessa época de 1215, e foi amadurecendo até ser o que era na época de 1700 e pouco. E, hoje em dia, temos também o poder do judiciário presente em todas as democracias, né? E só então, depois que passar pelo poder dos processos legais, executar a pena, que é o cárcere, a execução, a pena adequada de acordo com o crime, né? Cometido. Ser assim, consentido por lei. Se a lei permitir a punição. Se o crime for muito leve, a lei não pune. Tem outros modos de fazer uma gerência de acordo com o processo legal, né? Se um príncipe, ou seja, um filho de um rei, um herdeiro de um rei, simplesmente punisse e regesse de acordo com o seu bem-estar, ou, como bem quisesse, seria apenas mais um salteador de estrada ao qual se chama de sua majestade. Seria um bandido anarquista assaltando pessoas inocentes. Ele não tem nenhum tipo de, digamos, critério, digamos, respaldo. Ele não é uma figura, digamos, que eu posso dizer, a palavra que eu ia usar. Não tem reconhecimento, não tem valor na sua palavra, né? Ele não é estudioso, não é reconhecido, não tem como fazer um julgamento perfeito, adequado e coerente. Ele simplesmente só expande as suas vontades de acordo com seus caprichos. Então, ele é um criminoso nesse sentido. As ideias presentes nos escritos de Voltaire estruturam uma teoria coerente, mas, por vezes, contraditória. Ela tem coesão, mas ela não é linear. E, em muitos aspectos, expressa uma perspectiva do iluminismo. Ela é iluminista em muitos aspectos, não 100%. É, eu sou também assim. Eu tenho umas teorias filosóficas que não estou nem aí para coesão. São contraditórias mesmo, não estou nem aí. É divertido falar a esma, assim, sobre assuntos. Então, para que ficar fazendo regimes sistemáticos, né? Muito paranoia, eu acho. Mas, enfim, ele também acha isso, provavelmente. Ele, pelo menos, usou isso na prática, né? Ele defendia a submissão ao domínio da lei como legalista. Baseava-se em sua convicção de que o poder deveria ser exercido de maneira liberal e racional. Sem levar em conta as tradições. Então, nada de moralidade, nada de tradição, nada de arbítrio ou de monarquia, mas sim um legalismo bem estruturado. Por ter convivido com a liberdade inglesa, que é, como eu falei, o berço da democracia legalista, não acreditava em um governo e um Estado liberais. Ou seja, ele conviveu na Inglaterra e não acreditava que um governo e um Estado liberais tolerantes fossem utópicos. Ou seja, um Estado liberal, um Estado que tem preceitos progressistas, preceitos regulativos, complexos. E veio uma economia desvinculada de um controle estatal, né? Como você entende, neoliberalismo. O mercado regulando o próprio mercado, pode dizer assim. Ele não vê aqui, por ele ter convido com a liberdade inglesa, que um governo ou um Estado liberais fossem tolerantes, fossem utópicos. Ou seja, não é nada impossível. Você pode ter um governo em um Estado liberal prático, real. Não é utópico, não é inalcançável, não é apenas uma ilusão, uma miragem. Não é uma miragem. Não era um democrata, no entanto, né? Voltaire não era um democrata. Um regime político de cidadãos elegíveis participava igualmente. Então ele não é um partidário da democracia, que é o que a gente entende hoje em dia por divisão dos três poderes. Executivo, Legislativo e Judiciário. No entanto, ele era um legalista. Ele queria que o Judiciário ficasse reparado do Executivo, mas não era um democrata estrito-senso. Mas não era um democrata. E acreditava que as pessoas comuns estavam curvadas ao fanatismo e à superstição. Então ele via que a superstição guiava a conduta das pessoas e da sociedade. Ele acreditava nisso, que as pessoas comuns estavam sempre fanáticas, sempre sedentas, sempre irracionais, sempre tolas, supersticiosas e crenças, racionalidades, ignorâncias e outras tolices. Para ele, a sociedade deveria ser reformada mediante o progresso da razão e o incentivo à ciência e à tecnologia. Ele é um progressista científico, um progressista que visa, no domínio da natureza e do naturalismo, assim como o Rousseau, o avanço ético na sociedade. Através do emprego de tecnologias e técnicas junto a comércio, junto a burgueses, junto ao avanço técnico, tecnológico, junto ao avanço e progresso, junto ao domínio da natureza, a manufatura, as indústrias. Primeira revolução industrial na veia, tá ligado? A transformação de matérias em complexidades, em produtos consumíveis, pode ser assim, né? Criando o mercado consumidor de produtos manufaturados, não apenas commodities e produtos tradicionais culturais, como, sei lá, tapeçaria, habilidades como cerâmica, entre outras coisas que são produtos tradicionais de certas culturas, de certos povos que têm habilidades específicas. Mas aqui é um mercado capitalista, é um mercado mais voltado para fazer um produto de consumo em massa, né? É o princípio do mercado capitalista, entendeu? Acreditava que a ciência e tecnologia e a razão como incentivo de uma sociedade mais liberal e mais voltada para os valores intelectuais e também comerciais. Assim, Voltaire transformou-se num perseguidor ácido dos dogmas. Dogmas da igreja, dogmas da tradição monárquica, monástica e, sobretudo, da igreja católica. Então, ele estava muito contra os católicos, muito contra a tradição religiosa. Ele era um herege, um, pode dizer assim, um pagão, pode dizer assim, né? Então, uma igreja muito poderosa na época, na qual ele é contra. E afirmava contradizer a ciência. Ele era um cientificista, nesse caso. No entanto, muitos dos cientistas, de seu tempo, eram padres hejuítas. Que é paradoxal, mas é muito interessante. Ver que os cientistas originários, os pesquisadores, os letrados, os estudiosos, os produtores de cultura e de domínio de técnicas, domínio de, digamos, de tecnologias, de progresso, eram, de fato, os mais estudiosos. E os mais estudiosos na época eram os padres. Era o clero. O clero era a elite intelectual da época. Elite intelectual que deu vazão para a ciência. Então, muitos padres eram cientistas. Isso real, eu sei. Mas não separava as coisas, né? As coisas eram meio que sobrepostas umas sobre as outras. De todo modo, ele está criticando um viés aplicado do catolicismo da igreja, da teologia, e não toda a teologia, só um viés moral de comportamento e regra de conduta social, né? Que ele critica. Sobre essa postura, o catedrático de filosofia Carlos Valverde escreve um surpreendente artigo no qual documenta uma suposta mudança de comportamento do filósofo francês do filósofo francês em relação à fé cristã. Uma suposta mudança de comportamento do filósofo. Olha lá, vamos lá. Registrada em seu tomo 12, da famosa revista francesa Correspondência Literarera. Não sei se ele é francês, cara, esquece. Filosofique de crítica. Filosofia crítica. De 1753 a 1793. Está que ele morreu um pouco antes disso, né? Ele morreu em 78. A revista durou bastante tempo ainda. O texto traz, no número de abril de 78, que é o ano da morte dele, ele morreu em março, que ele morreu? Maio. Ele morreu no mês 5, abril mês 4. Então foi lançado um mês antes da morte dele. Páginas 87 e 88. A seguinte relato liberal de Voltaire. Então um relato muito na borda do abismo. Antes dele bater as botas, um relato dele interessante sobre alguma coisa. Vamos ler o relato dele. Eu. O que escreve, no caso. Ele declara. É eu que estou escrevendo, né? Declaro que, havendo sofrido um vômito de sangue, faz quatro dias, está muito mal já, na idade de 84 anos, e não havendo podido ir à igreja, o paroco de São Suplício, quis de bom grado me enviar a Amy Gautier, sacerdote. Eu confessei com ele. Eu me confessei com ele. Se Deus me perdoava, na confissão, né? Morro, moro na santa religião, morro, morro na, vai morrer, né? Morro na santa religião católica, em que nasci esperando a misericórdia divina, se dignará a perdoar todas as minhas faltas. E que se tenho escandalizado a igreja, peço perdão a Deus e a ela. Assinado Voltaire, 2 de março de 1778, na casa do Marquês de Villette, na presença do Sr. Abade Mignot, meu sobrinho, do meu sobrinho, e do Sr. Marquês de Villel, meu amigo. Ele estava batendo as botas, ele se arrependeu, ele é um católico, assim como os padres que eram cientistas, ele também é uma pessoa da igreja, ele foi criado na fé, ele tem críticas em relação à pregação dogmática da igreja, ao como a igreja católica aplica aos seus preceitos morais na sociedade, o seu conservadorismo, e o seu, digamos, sua ignorância em relação a tradições progressistas, a ciência e outras coisas, uma espécie de, entre aspas, era das trevas, né? Idade média, tal. O que é a Idade Média? Eu já tinha passado aqui? Já. Mas é uma espécie de conservadorismo negativo, a igreja mantinha e propagava, e mesmo ele sendo contrário a esse conservadorismo, quando você vê nessa carta aqui, final, um mês antes de ele morrer, você vê que ele estava arrependido, e queria que Deus perdoasse ele. Ou seja, era um católico covarde, ou um cristão corajoso, não sei. Muito faz, eu estou falando bosta aqui, foi mal, não quero criticar a índole dele, só porque ele se redimiu e entrou numa confissão no fim da vida. É natural, pessoas que acreditam em Deus entrarem em confissão no fim da vida, tá? É muito comum. Eu, particularmente, não tenho nenhum vínculo religioso, então, se eu morrer, eu morri. Mas, no caso de Voltaire, eu entendo, tá? Ele foi criado num contexto muito forte de moral e de comportamento social. Mas, é um pouco estranho, ele criticar tão fortemente a igreja, criticar tão fortemente os costumes e, no fim das contas, se pedir perdão. Mas, acontece. Esse relato foi reconhecido como autêntico por alguns. Por alguns, talvez não seja autêntico. Pois seria confirmado por outros documentos que se encontram no número de junho da mesma revista. Então, aparentemente, é um documento que comprova a veracidade disso aqui. Está de cunho laico. Esta de cunho laico. Laico sem vontade religiosa, né? É certo. Uma vez que, editada por Green e Diderot e outros enciclopedistas. Então, é uma revista de cunho laico, neutro, não vínculo com a igreja, e editada por esses dois aqui. Green, que não tem ninguém, e o Diderot, que é o filósofo que eu vou fazer na turma que vem lá. Depois do... Depois do... de alguém que já acreditava em Deus, ter que se converter a uma religião específica, como o catolicismo. No caso, Voltaire, que é um crente cristão, será que é necessário realmente alguém que é crente cristão se converter ao fim da vida em uma religião específica? No caso, o catolicismo. E no caso de Voltaire, não teria ocorrido uma reconversão? Ele já era católico, né? Então, ele não precisava se converter duas vezes. apesar de ele ser um crítico voraz dos morais, dos âmbitos conservadores dogmáticos da igreja, ele já era católico. Está estranho, mas tudo bem. E a morte? Vamos ler sobre a morte. Morte de Voltaire. Voltaire morreu em 30 de maio, finzinho do mês, quase mês de junho de 1778. A revista lhe exalta como o maior e mais ilustre e talvez o único monumento desta época gloriosa em que todos os talentos, todas as artes de espírito humano pareciam haver se levado ao mais alto grau de sua perfeição. E é o mais ilustre e um monumento da época gloriosa, época das luzes, né? Um iluminista. As artes do espírito humano estavam se levando ao mais alto grau de sua perfeição. Não é o básico ali dos caras, né? A família quis que seus restos repousassem na abadia de Anceliço, Icelieres. Em 2 de junho, o bispo de Troias, em uma breve nota, proíbe severamente ao prior, prior deve ser o líder, né? O responsável, da abadia que enterre no sagrado o corpo de Voltaire. No sagrado, o território da abadia. Não enterra lá, pior, não enterra lá. Mas, no dia seguinte, dia 3, o prior responde ao bispo que seu aviso chegara tarde, porque, efetivamente, o corpo do filósofo já tinha sido enterrado na abadia. Mausa e Carter atrasou. Livros históricos afirmam que ele tentou destruir a igreja a favor da maçonaria. Livros históricos afirmam que ele tentou destruir a igreja a favor da maçonaria. Por quê? Quem tentou destruir? Voltaire não, né? Acho que foi o... o bispo Trois. Também era maçom, talvez, não sei. Enfim, não sei, não entendi isso aqui. Afirmam que ele tentou destruir a igreja a favor da maçonaria. será que a igreja católica em vez da igreja entendida como abadia? Não entendi isso aqui, realmente entendi. É uma abadia, pessoas. É uma comunidade monástica onde vários monges e clericatos e religiosos moram. É uma abadia, como se fosse um prédio gigante numa universidade monástica, ou seja assim. Sob a tutela de um abade e de uma abadeza que a dirige com a dignidade de pai espiritual da comunidade. Deve apresentar no mínimo doze monges, professos solenes em seus quadros, ou seja, velhos, respeitados, estudiosos, ou alguma coisa do gênero. Monges com cargos, com patentes, cuja erecção canônica tenha sido decretada. Ou seja, bem reconhecido pela comunidade católica. Fique curioso com isso aqui. Enfim, a Revolução trouxe um triunfo, a Revolução trouxe em triunfo os restos de voltar ao Panteão de Paris. Então, os restos que estavam na abadia foram trazidos para o Panteão de Paris. Os restos mortais, os ossos, útridos, sei lá o que tinha sobrado dele. A Revolução foi em 89, então, uma década depois da morte dele já, nos ossos mesmo, foram os restos mortais jogados no Panteão. É um monumento neoclássico situado na Monte de Santa Giovana, no Quinto Aronde Center de Paris. As coisas da geografia de Paris, da cidade, isso é uma cidade antiga e tradicional, então, tem umas putarias geográficas lá, culturais específicas. Uma Praça da Sé em São Paulo, umas coisas assim. A Rua da Paulista, umas coisas assim também. Então, a Revolução trouxe em triunfo os restos de Voltaire ao Panteão, antiga Igreja de Santa Genoveva, dedicada padroeira da cidade de Paris, traduções católicas, humanas, ortodoxas e oriental, formar virgem e santa católica francesa. Seu dia de festa é mantido em 3 de janeiro. É dedicado aos grandes homens, tal, tal, tal. Na escura cripta, cripta é onde ficam as tumbas, né? Subterrâneo das igrejas e tal. Frente a de seu inimigo Rousseau. Ele tá na mesma catacumba que o inimigo dele. E lá. Permanece até hoje a tumba de Voltaire com seu epitáfio. É tipo as últimas palavras. Aos louros de Voltaire, a Assembleia Nacional decretou em 30 de maio de 1791 que havia merecido as honras dadas aos grandes homens. Ele tem um legado. Um legado junto à sua catacumba. E aí é o legado de prática dele. Voltaire, no seu legado em vida, é claro, né? Introduziu várias reformas na França, como a liberdade de imprensa. Interessante, liberdade de imprensa. Poder ter falas das mais diversas sem repressão, né? Poder expressar suas opiniões políticas e tals também. tolerância religiosa, da hora, tributação proporcional, que é tributar os ricos mais e os pobres menos. Redução dos privilégios da nobreza e do clero. Então, você tem um progressista aqui, um progressista liberal, pode dizer assim, um progressista liberal. Mas também foi precursor da Revolução Francesa, ela que instaurou a intolerância, a censura e o aumento dos impostos para financiar as guerras, tanto coloniais quanto napoleônicas. Então, ele é também por tabela um precursor do caos chamado Revolução Francesa que é complexo, eu não manjo, só se eu dei assim para vestibular e tal, mas é um negócio tenso e denso e o qual eu não vou debater, tá? Mas lá teve censura, aumento de imposto, guerras financiadas pelos pobres franceses, coloniais, nas colônias da França, nas Américas, na África e guerras napoleônicas que são expansão da França para a Europa, que foi um caos do inferno. Se em uma obra tão diversificada, Voltaire dava preferências à sua produção épica e trágica, no caso, contos literários, como filósofo foi o porta-voz dos iluministas. Porta-voz é a voz em eminência, em expansão. Não seria exagero dizer que Voltaire foi um dos homens mais influentes do século XVIII. De 1700 a 1800. Seus livros foram lidos por toda a Europa e vários monarcas pediam seus conselhos. Aqui temos as principais obras dele. Poucas com verbetes no Wikipédia. A maioria não tem. Pode ter em inglês, pode ter em outra língua. Em português, aparentemente, não tem. Tem vários livros aqui. A data de publicação desde o começo da carreira, na infância, na juventude, até o fim. aqui tem um desenho do século XVIII que serviu de ilustração a uma das edições do livro História de Charles 12. Tem vários livros que eu não vou ler o nome deles não, mas vai vendo aí as datas de publicação. O cara era um prolixo, publicava pacacite. ensaios literários, o cara é foda. E sendo verdadeiro e sincero, eu nunca li nada de Voltaire. E Rousseau também publicou bastante, tá? Rousseau publicou uma galera ali. Vamos dar uma olhada nas obras que Rousseau publicou? Vamos lá, só por curiosidade, né? Volta aqui. Voltaire publicou mais, eu acho, hein? Ele viveu mais também. Só as principais que ele se colocou aqui. É, só as principais, só pouquinho. Rousseau é muito influente, mas ele tem pouca obra publicada. Ou ao menos as obras dele são mais secundárias. Já o Voltaire, meu filho, Voltaire é o inferno em vida, olha quanta obra ele publicou, né? Essa coisa, mano. Claro que pode ser que o Rousseau tenha publicado bastante coisa, mas essa aqui é as principais, ó. Tem coisa que talvez nem tinha sido colocada aqui, né? Coisa que nem foi constada aqui, talvez. É muita obra, cara. Muita obra. Veja também Instituto e Museu Voltaire e Evelyn Beatrice Rau. Por sua biografia, ela que fez a biografia de Voltaire. E é isso, pessoas. A gente acabou Voltaire nessa aula aqui. Da hora, né? Falei que ia ficar um panorama, não tem muito como debater, o negócio é meio curto, na verdade. O do Rousseau tá muito mais complicado de debater. O Otor foi bem rápido, foi duas aulinhas só. Agora a gente vai pro próximo filósofo, tá? Vamos ver qual que a gente pega aqui. O de Derô vai da próxima turma. Turma do outro lá. Vamos ver qual filósofo a gente pega aqui. Vou trabalhar na próxima aula com vocês. Próxima aula. Próxima aula. Frederico não é filósofo, jesuítas não tem nada. Cartas Filosóficas, Academia, Genebra, conta de sei lá o quê. Cadê o nome de um filósofo aqui, filho? Não tem nenhum nome de filósofo. Itaporra. Itapreula. Não tem nenhum grande ruim, não vale de herói da outra turma. Elasqueira. Rousseau, tô fazendo outra turma agora. Elasqueira, não tem nenhum outro filósofo grandioso. Napoleão, não cola. Não, 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 não. Não. Tá, vamos ver o iluminismo aqui. Tem alguma coisa de iluminismo? Ah, rapaz, não tem. Até aqui os outros filósofos como... Não, também não serve. Tá que pariu. Iluministas. Vamos entrar em iluministas? Continuar com iluministas? Vocês querem outro filósofo político? Filósofo da sexualidade? Aí sim. Liberalismo. Poeta, dramaturgo. Isso é pra dar uma ideia, né? Porque Voltaire não tem nenhum outro nome que eu posso trabalhar por enquanto aqui. Teístas, crítico da religião, Sepultados do Panteão. Vamos ver os colegas de tumba dele, só por diversão. Olha lá, os colegas de tumba. Mari Curie. Chique, velho. Chique, mano. Victor Hugo tá lá também. O Sô tá lá também, como a gente já visto. Pro Voltaire. Émilie Zola. Émilie Zola é um consagrado escritor francês. Indy. São as pessoas que moram no mesmo catacumba. Da hora. Ih, rapaz, o que que eu pego agora? Tô na dúvida. Que filósofo que eu pego, mano? Maçons? Maçons é zoado, mano. É neuf sursars. Memorialistas da Finca. É iluminista mesmo, vai. Montesquieu. Ah, Montesquieu. Montesquieu é legal, mas eu não quero pegar filósofo françois. Adam Smith. O Jacobinismo. Thomas Jefferson é político. Noel Kant. É um trampo da porra, mano. Houve dificuldade de escolher. Eu tô na dúvida. David Hume. Eu acho o Hume interessante. Vamos ler David Hume. Sai de um francês para o inglês para mudar um pouco o panorama. Esse é longo, hein? Olha o tamanho do artigo do David Hume na Wikipédia. Longuíssimo, longuíssimo. Vai dar trabalho. É, pessoas. Vamos tancar David Hume? Vamos tancar David Hume? Pode ser? David Hume é um cara que eu tenho um certo apreço. Eu estudei um pouco na faculdade. Ao contrário de Voltaire, que eu não estudei nada. David Hume, eu li uns textos. Pelo menos alguma coisa eu li. E eu levei um baque na avaliação. Levei um cincão na vez que eu estudei David Hume. Então, por por raiva, vamos estudar David Hume. Locke é legal também. Mas eu levei Locke depois. Vou pegar o Hume mesmo. Hume, Hume, Hume. Então, a gente continua com David Hume. Beleza, pessoas? Beleza? Combinado? Firmeza? Perfeito? Ótimo? Então, é isso aí. Tem mais seis minutos de aula ainda. A gente acabou o conteúdo. Infelizmente, eu felizmente. Eu vou colar aqui o David Hume para vocês. A gente já começa na aula que vem já. David Hume. Aí vocês podem dar uma lida se vocês quiserem. Quem é que vai acessar isso aqui eu não sei, mas pode dar uma lida. Então, é isso aí, pessoas. Agradecido pela aula. Vou enrolar um pouco até acabar o timing. Voltaire foi um pouco rápido demais. Mas o Hume vai dar pano para a manga. Ou se vai. Vai muito pano para a manga. Por algum motivo eles gostam mais de Hume no Wikipédia do que de Voltaire. Embora o Voltaire, como você pode ter visto, é um cara extremamente importante para a Revolução Francesa e para o iluminismo como um todo. Mas, para o Wikipédia brasileiro em português, o artigo dele lá é muito humilde. Muito humilde. E sendo sincero com vocês, eu estou a fim de ler isso aqui um pouquinho. Está quase terminando já o livrinho do Jundito. querido Jundito. Estou no último capítulo, acho. Está certo que o último capítulo. Acho que eu vou terminar hoje isso aqui. Estou plantando em dúvidas mesmo. Por que que eu vou terminar hoje? Não sei. Eu estou a fim, cara. É, sei lá. Eu estava a fim de ler mesmo. A mulher que sussurra. Eu conto aqui. E aí, vamos lá. Mayumi, a única filha do magnata Shijeki Santo. Santo é o nome dele mesmo, tá? Tinha um traço muito peculiar. Direita, esquerda. Para cá ou para lá? Para que lado eu devo ir? O que devo fazer? A Mayumi está falando isso, né? Devo andar ou correr? Devo jantar ou tomar banho? Posso me levantar? Posso piscar? Posso sentar? Devo dormir? Devo me lavar pelo braço ou começar pela perna? Suco de laranja, de maçã, de uva, qual devo beber? Posso respirar? Agora posso ir? Agora posso rir? Ou chorar? Hoje devo usar que roupa? Posso piscar? Devo ir ao banheiro ou não? Devo levantar? O que devo fazer agora? Senhor, não tenho mais como tomar conta dela, fala a mocinha aqui. Estou pedindo demissão. Espere, por favor, fala o cara. Ela grita, aaaah! E ele fala, Mayumi, o que eu devo fazer agora? Pergunta ela, lá dentro do quarto. A mulher que sussurra. Aí uma mulher bate na casa dele, aperta a campainha do santo, que é o sobrenome dele. O meu sobrenome também é Santos, mas ele é santo só mesmo. Vi os classificados vim para a entrevista. Me chamo Mitsuo Ushida. Entre, por favor, fala ele e acompanhe a mocinha até a sala. A senhora compreendeu mais ou menos como é o trabalho? Ela fala sim. Como deve saber, Mayumi é incapaz de tomar decisões sozinhas. Se não tiver alguém que lhe diga o que fazer, ela entra em pânico. Todas as acompanhantes que contratei não duraram muito. Elas não aguentam a tempestade de perguntas e se demitem logo depois. Tentei uma troca de turnos, mas não funcionou. É necessário que a acompanhante lhe dê o máximo de apoio. A Mayumi fica questionando tudo e é comandada como se fosse um computador pelas acompanhantes. Para a Mayumi, que perdeu a mãe bem cedo, a relação de confiança é muito importante. Bom, venha dar uma olhada na minha filha, fala o cara. E ela gritando lá no quarto. Ah, o que devo fazer agora? fala ela. E ela destranca a porta. Fico de pé ou me sento? Devo me deitar de barriga para cima ou de barriga para baixo? Ou de cabeça para baixo? E ela grita. Mayumi, sente-se, fala o pai. Como? Na cadeira, no chão, dobrando os joelhos, cruzando as pernas de cócoras, pergunta ela. É essa a situação, senhor Itoshida. Sei que é difícil, mas, por favor, fala ele. A Mayumi precisa de detalhes, 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 e ela tem que se comandar do tempo inteiro. Aí a mocinha aqui, quase pulou uma página. Sim, sim senhor, fala ela. Senhorita Mayumi, sente-se na cama. Na cama, como? De joelhos, sobre as pernas de cócoras? Não basta se recostar na cama como quando... Não basta se recostar na cama quando se senta na cadeira? Tire as mãos da parede, fala a moça, né? Ande até a cama. Isso. Abaixe-se devagar. Assim. Estou sentado. E agora? O que devo fazer? É, bem, continue, falou o pai dela. Então, respire fundo até se acalmar. Ela respira. E agora? Pergunta ela. Bem, vamos dar um passeio no jardim. Isso, levante-se. Nesse dia, Mitsu ficou o tempo todo ao lado de Mayumi, dizendo ali o que fazer. A noite esperou até ela dormir. Aí mostra ele conversando com a moça aqui. Desculpe por fazê-la trabalhar tanto no primeiro dia. Mas graças a você, Mayumi ficou calma o tempo todo. Posso pedir que volte amanhã? E ela fala, então virei a partir das oito até amanhã. Ela vai embora com uma cara de exaustão já. Tem esse negócio, não. Você tem que ficar falando tudo para a mocinha fazer tudo uma coisa por coisa por vez. Caraca, mano. Aí ela está no jardim com a mocinha aqui. E pega uma flor. Ela comandando a moça. Você nem tem balão de fala. Só tem balão com três pontinhos, assim, quando ela conversa e dá os comandos, né? Já se passou um mês. Ela é a primeira a permanecer tanto tempo. Mesmo quando observo pelas câmeras de segurança da casa, não vejo nenhuma negligência da parte dela. O fato é que Mayumi tem se mantido estável esse tempo todo. fico feliz que tenha encontrado uma boa pessoa, senhor. Fala o companheiro que está na sala com o que ele está conversando. E, pessoas, acabando a aula aqui com os 20 segundos finais, eu vou ler a história, tá? E vocês pedem de mim. Eu volto aqui na planta de dúvidas só para dar um tchau. Não vou terminar a história de vocês, não. Eu vou ler só para mim, tá? Então, é isso aí. Até a semana que vem com o David Hume. Falou, Zé. E, pessoal do OBS, YouTube, obrigado pela presença. Até a semana que vem com o David Hume também, porque o Voltaire já foi. Obrigadão e falows.